O furto de fios de cobre é um crime que vem ocorrendo com cada vez mais frequência em Presidente Prudente. Obras particulares e locais públicos são alvos dos criminosos. Na cidade, um parque e um ginásio de esportes tiveram os fios furtados. Foi depois de um furto que o pessoal dessa obra tomou uma atitude inesperada. Passaram graxa no poste e chapiscaram o muro com pregos, na tentativa de evitar a ação dos ladrões que levaram os fios de cobre. Até aviso de monitoramento por câmeras colocaram. Eles quebram a caixa, se tiver mais alguma coisa perto eles quebram, deixam as coisas jogadas no chão e acabam com tudo. O prejuízo é em torno de R$ 500, R$ 600 ou mais. A obra particular é uma entre centenas na cidade que são alvos dos criminosos. A audácia dos furtos é tão grande que nesse parque ecológico na Zona Norte foram quatro vezes. Na última, levaram 150 metros de fios. O agravante desses furtos, principalmente em lugares públicos, como aqui no Parque Ecológico, é que o prejuízo não se restringe somente na reposição do material. Envolve tempo. É um processo demorado, cheio de burocracia. A prefeitura teve que investir quase R$ 100 mil aqui. Não é só o cabo, tem a mão de obra, tem o tempo que leva. Então, e agora, essa última vez, está acionando a empresa, está tomando conta, para que ela ressarce isso em prefeitura. Mas aí leva um tempo. E com isso o parque fica escuro, a insegurança para as pessoas que usam isso aqui. E tudo gera um desconforto para a população. O mesmo aconteceu nesse salão, usado pelo curso de educação física da Unesp. Os bandidos arrombaram a caixa de energia. No interior do prédio também furtaram os fios de cobre. Por conta disso, o local está sem energia, interditado. Ou seja, uma comunidade inteira que recebia atendimento foi prejudicada. Não estamos dando aula prática nesse estabelecimento aqui, nesse ginásio. E não estamos oferecendo mais atividades à comunidade como oferecemos antes. Estamos deixando de atender só a comunidade e mais de 300 pessoas. O professor estima o valor mínimo de 30 mil reais para o conserto. Isso ocorreu na virada do ano. Estamos em março, mas ainda a gente não conseguiu soltar a licitação. Então, eu penso que ainda temos aproximadamente 40, 50 dias para que a gente possa começar o processo de instalação dos equipamentos aí. Atrás desses criminosos, a polícia conseguiu capturar um homem numa tentativa de furto. Geralmente, são usuários de drogas. Que pegam esses materiais furtados, principalmente o cobre proveniente dos fios, para trocar por drogas. E também pessoas que obtêm esse material e querem fazer um dinheiro fácil, vamos dizer assim, através de pessoas que recepcionam esses materiais furtados. Depois de furtados, os fios são vendidos no mercado negro com valores bem abaixo do que valem. Segundo o capitão da PM, há investigações para identificar compradores. A gente utiliza as duas estratégias, tentando prender os criminosos que furtam e também realizando operações nesses locais, visando identificar aquelas pessoas que recepcionam esses materiais furtados, que também estão cometendo crime, buscando identificar na investigação, através da parceria com a Polícia Civil, os furtadores.